Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar sobre a poda de formação de plantas frutíferas que eu considero indispensável para um bom manejo orgânico e agroecológico e também para o manejo convencional. Pelo fato da poda de formação permitir a obtenção de plantas com a copa bem aberta, bem arejada, bem exposta ao sol e com isso facilita muito o controle de pragas e doenças. E também a poda de formação permite a obtenção de uma copa mais resistente e evita a perda de plantas precocemente, como a gente observa nessas duas fotos da parte de cima. A gente vê aqui uma planta de mangueira com cerca de dois anos de idade que ao iniciar a produção de frutos, os ramos ficam mais pesados e como não teve uma poda de formação, os ramos saíram do mesmo ponto aqui, as pernadas, quando a planta iniciou a produção, os ramos pesaram, foi feito um esforço em sentido contrário, tipo uma alavanca, e simplesmente a copa rachou aqui. Então, nesse caso, a gente perdeu praticamente toda a copa e essa planta aqui praticamente está perdida. A gente vai ter que fazer um plantio de uma nova muda, tá certo? Então, por isso que eu acho muito importante a poda de formação também no manejo orgânico e agroecológico, ok? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a obtenção de uma muda de qualidade, né? Então, o que é uma muda de qualidade? É uma muda nova, com cerca de um ano, mais ou menos, de idade. Então, é uma muda, geralmente, em fuste único. Significa o quê? É uma muda que só tem a haste principal e não tem as brotações laterais. Então, aqui a gente vê uma muda de cítronos em fuste único, uma muda de mangueira, uma muda de goiabeira e de maracujazeiro. Tá certo? Então, no caso, essas mudas vão para o campo e a formação da copa vai ocorrer no campo. Tá certo? Então, a gente observando essas duas imagens na parte superior, a gente vê um torrão de uma muda de cítronos nova, cerca de um ano, um ano e pouco de idade, e a gente observa uma boa formação do sistema radicular e sem um ennovelamento excessivo das raízes no final aqui do torrão. Tá certo? Já no lado esquerdo, a gente vê aqui um sistema radicular totalmente ennovelado. Então, com certeza, a planta ficou mais tempo dentro dessa embalagem. E quando a gente vai fazer um plantio de uma muda, com as raízes todas ennoveladas, como a gente observa aqui, essa muda vai ter muita dificuldade de ir desenvolvendo o campo. Tá certo? Mesmo a gente retirando um pouco desse ennovelamento. Então, o ideal é a gente realmente comprar uma muda mais nova. Tá certo? O que é uma muda nova? É uma muda que a haste principal não está muito grossa. Se a muda, principalmente no local de enxertia aqui, na parte de baixo da planta, ela estiver muito grossa, significa que é uma muda mais velha. E quando a gente tira a embalagem plástica, com certeza, a gente vai observar muitas raízes ennoveladas no final aqui da embalagem. Tá certo? Então, essa muda, ela tem um vigor menor, ela vai ter mais dificuldade de se envolver no campo. E ela pode, pelo fato de ter permanecido no viveiro mais tempo, pode contrair alguma praga, alguma doença. Então, o ideal, realmente, é a gente comprar mudas mais novas, mais vigorosas, para a formação de um bom pomar. Essas mudas mais novas, produzidas por bons viveriças, geralmente, elas são produzidas atualmente em estruturas suspensas. Então, as mudas não entram em contato com o solo, geralmente, são produzidas dentro de casas de vegetação. E no caso dos citros, a gente observa aqui que, inicialmente, os porta-enchertos, acompanhando a seta, são produzidos em tubete, com substrato. Depois, os porta-enchertos são transplantados para a sacola plástica, muitas vezes, utilizando também substratos, né? Para, posteriormente, fazer a enxertia e depois serem comercializados. Então, a gente vê uma muda aqui, uma muda nova, com fuste único, com a haste não muito grossa, né? Então, é uma muda de excelente qualidade. Aqui, a gente vê também, do lado direito, né? Uma estrutura de produção de mudas de maracujá, tá certo? Também suspensa, em tubete, utilizando somente substrato. E a gente vê aqui, um bom sistema radicular e sem enovelamento excessivo. Então, é uma muda nova. Todas duas mudas novas, de excelente qualidade. Então, a gente deve procurar adquirir esse tipo de muda. Bom, entrando na poda de formação, a gente vai fazer o plantio da muda em fuste único no campo. Essa muda vai desenvolver até cerca, mais ou menos, de 70, 80 centímetros. E depois, a gente vai eliminar, quando essa planta atingir a altura de 70, 80 centímetros, a gente vai eliminar a gema pical em uma altura de cerca de 60 centímetros, até 70 centímetros do solo. Tá certo? Então, quando a gente elimina a gema pical, a gente força a emissão de brotações laterais, como a gente observa na foto ao lado. Então, aqui a gente observa várias brotações saindo da axila das folhas aqui. Então, uma brotação, duas, três, quatro. Essas brotações é que vão dar origem às pernadas da planta, à estrutura principal da planta. Tá certo? E o ideal é que essas pernadas estejam nessa posição aqui, num ângulo mais ou menos de 40 graus em relação ao solo. Tá certo? Então, depois do surgimento dessas pernadas, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as que vão ficar para formar a estrutura da planta. Então, são várias brotações e aqui foram selecionadas três pernadas distribuídas ao redor de toda a muda, né? E saindo de pontos diferentes. Então, uma pernada saindo daqui, a outra saindo outro ponto mais acima e uma outra saindo de um ponto mais acima. Tá certo? Então, saindo de pontos diferentes para ter uma maior resistência de copa. Essas pernadas, apesar de estarem saindo de pontos diferentes, o ideal é que elas estivessem melhor distribuídas na parte superior da muda aqui. E não muito concentrada. Mas, já ajuda bastante saindo de pontos diferentes. Então, aqui a gente observa as fotos que a gente comentou inicialmente, né? Uma muda de uma planta de mangueira com cerca de dois anos, que não recebeu poda de formação e que quando iniciou a produção, os frutos de mangas são bem pesados, né? Então, os ramos ficaram pesados e houve um arqueamento dos ramos em sentido contrário. Então, a planta simplesmente rachou, lascou completamente, né? Então, a gente praticamente perdeu uma planta de dois anos. Dois anos de trabalho praticamente foi perdido, né? A gente vai ter que plantar uma outra muda para obter uma muda em uma copa bem formada, tá certo? Então, mostrando a importância da poda de formação. Aqui a gente observa uma muda de goiabeira de boa qualidade, uma muda nova. A gente observa no torrão do lado direito aqui, que não existe enovelamento de mudas, né? No caso da goiabeira, a gente não usa muito atualmente a enxertia, as mudas são obtidas por estaquia. Então, as estacas são enraizadas em substratos, em casa de vegetação, que tem uma câmara de nebulização, depois são transplantadas para essas sacolas plásticas, né? E depois, cerca de mais ou menos de seis meses, elas já vão para o campo. E elas vão para o campo também em fuste único também. Então, a muda é de excelente qualidade, tá certo? Então, a gente observa aqui que não ocorre enovelamento do sistema radicular também. Então, a gente faz o tutoramento da muda, assim que fez o plantio da muda, o tutoramento, né? Para evitar que essa muda saia da posição vertical com vento, que ela tombe, que ela quebre com vento. Então, a gente faz e também faz o amarrio. E esse amarrio, geralmente, é na forma de oito, como a gente observa aqui, ó. Na forma de oito, acompanhando a seta, para evitar o enforcamento da muda. À medida que a muda vai engrossando, o barbante vai abrindo quando a gente faz o amarrio em oito, tá certo? Então, esse é um outro ponto. E no caso da goiabeira, muitos produtores fazem o... A gente deita as pernadas da muda através desse estaqueamento, tá certo? Então, a gente vê aqui um estaqueamento na posição mais ou menos de 40 graus. Aqui está um pouco na vertical, né? Esse aqui, principalmente, está totalmente na vertical. O ideal é que essa estaca estivesse nessa posição aqui, ó. De cerca de 40 graus, para realmente abrir a copa da planta. Como a gente observa nessas duas imagens do lado direito aqui. Então, a gente vê aqui, ó. Essa aqui também está um pouco em 45 graus. O ideal é se tivesse um pouquinho mais tombada, né? Então, nessa foto da parte de baixo aqui, aí sim, a gente vê realmente uma pernada que foi deitada em uma boa posição, tá certo? Então, ela permaneceu, essa pernada permaneceu amarrada nesse tutor aqui, cerca de 4 meses, mais ou menos. E depois, quando a gente, ela lignifica, a gente retira o amarrio aqui do tutor, ela continua na posição. Então, a copa já vai, desde o início, apresentar uma estrutura bem aberta, tá certo? Então, isso é muito comum para a goiaba. Principalmente para a goiaba, como a Pedro de Sato, né? Que tem uma tendência de ter um crescimento bem na vertical. Já a variedade paluma, tem uma estrutura mais deitada. Muitas vezes, nem tem essa necessidade de fazer esse funcionamento. Através somente de poda, a gente consegue deitar realmente a plata. E aqui, a gente observa, no caso da goiabeira, plantas que, quando iniciaram a produção comercial, elas não aguentaram o peso dos frutos, né? Tá certo? Devido à falta de poda de formação. Então, a gente vê aqui uma planta com cerca de 5 anos de idade, mais ou menos, tá certo? Que, simplesmente, lascou com o peso dos frutos, tá certo? E essa planta não recebeu poda de formação. E olha que a goiabeira apresenta uma madeira muito resistente, muito firme e quebrou, tá certo? Mas, uma planta de goiabeira bem manejada, bem adubada, ela produz mais de 100 kg de frutos por planta. Então, o peso é muito grande. Então, a alavanca aqui é muito grande. Por isso que essa planta realmente rachou. Então, aqui a gente vê outra goiabeira, né? Com uma carga muito grande de frutos, muito boa, e que, dois ramos saindo do mesmo ponto, também ocorreu a rachadura dos ramos aqui. Então, essa planta aqui, a gente até consegue recuperar a copa, né? Mas vai atrasar muito a formação da planta. Então, já essa outra planta aqui, praticamente, foi perdida, né? Então, mostrando também, no caso da goiabeira, mesmo tendo uma madeira muito resistente, a gente dispensava a poda de formação. Aqui a gente observa, no caso da figueira também, né? Uma muda em fústio único, tutorada, e que foi feita a eliminação da gema apical, capação, e foram selecionadas três pernadas, né? Uma, duas, três, saindo em pontos diferentes, tá certo? Então, a estrutura, a primeira estrutura da planta já está formada. E depois dessas pernadas, a gente vai selecionar mais duas, e assim sucessivamente, como a gente vai ver no esquema a seguir, tá certo? Então, as pernadas saindo também em pontos diferentes. Uma aqui, outra um pouco mais em cima, e outra um pouco mais acima. Aqui a gente apresenta um esquema. Eu não sou muito bom de desenho, mas vou tentar explicar aqui. Então, aqui na primeira imagem, uma muda plantada em fústio único, tá certo? Quando ela atingiu cerca de 80 centímetros de altura, a gente eliminou a gema apical, cortou a parte apical da planta aqui, na altura de 60 a 70 centímetros. Isso varia um pouco com a espécie de planta frutífera, mas 60 centímetros é um bom tamanho, tá certo? E aí, com isso, após a eliminação da gema apical, vão surgir várias brotações laterais, e a gente elimina as brotações muito baixas, principalmente nos primeiros 30 centímetros, tá certo? E seleciona outras, as 3 a 4 brotações, 3 a 4 pernadas, na parte um pouco mais superior da planta. Então, no caso aqui, vamos supor, se a gema foi eliminada a 60 centímetros de altura, nos 30 primeiros centímetros a gente elimina as brotações laterais e seleciona 3 a 4 nos 30 centímetros superiores, tá certo? Como a gente observa aqui, 1, 2, 3, 4, e foram eliminadas, e sempre saindo de pontos diferentes. Depois, no outro momento, de cada uma dessas pernadas, a gente vai selecionar mais 2, também saindo em pontos diferentes, como a gente ia acompanhando a seta aqui, tá certo? Então, de 4 passou para 8, e depois a gente seleciona também das 8 pernadas, mais 2 saindo em pontos diferentes. Algumas plantas, a gente termina a formação da estrutura da planta nessa fase, e outras nessa fase aqui, tá certo? Aparentemente, parece meio complicado, mas a própria planta vai mostrando a gente o que a gente tem que fazer. Então, o ideal é selecionar ramos um pouco mais deitados, num ângulo mais ou menos de 40 graus, e sempre saindo de pontos diferentes. Então, se tiver algum ramo um sobre o outro, a gente elimina um deles, e quando a gente for eliminar um ramo, sempre eliminar ramos que estão saindo do mesmo ponto, deixando só um, Então, a planta vai mostrando para a gente. Então, nem sempre a gente consegue fazer dessa forma, né? De 1 para 4, para 8, para 16, tá certo? Pode ser que a planta fique com 14, fique com 13, e fique com uma boa estrutura de copo. Então, a planta vai mostrando para a gente, tá certo? E aqui na parte de baixo, de forma simplificada, né? Uma muda em fuste único, capada a cerca de 60 centímetros de altura, tá certo? Selecionou cerca de 4 pernadas, de 4 passou para 8, e de 8 para 16. E aí a gente tem uma boa estrutura de copa formada, tá certo? Qual o período para a formação dessa copa? Depende muito da região, do clima da região e dos tratos culturais, da temperatura, se a planta é irrigada ou não, se recebeu boas adubações ao longo dos meses, dos anos, né? Então, vai depender muito dessas condições. Um ponto importante aqui, gente, que eu esqueci de mencionar, quando a gente vai fazer essa eliminação da gema pical nesse primeiro momento aqui, o ideal é que o tecido da parte de baixo esteja lignificado, tá certo? Então, a gente espera a muda crescer, o tecido lignificar na parte de baixo para poder cortar. Porque se a gente cortar a eliminação da gema pical em um tecido mais tenro, as brotações tendem a surgir quase todas na parte superior aqui. E aí a gente tem dificuldade de selecionar as pernadas bem distribuídas. Então, um ponto interessante é você fazer a capação quando o tecido da parte de baixo aqui estiver mais lignificado, tá certo? Uma outra dica importante aí. Bom, aqui é uma forma que a gente usava muito de deitar uma planta que não recebeu uma boa poda de formação. Então, a gente coloca uma estaca firma, uma estaca bem forte no solo, tá certo? Em direção da pernada e na posição que a gente quer deitar. E a gente amarra um fitilho, uma cordinha no ramo e força o ramo para baixo, na posição que a gente quer, cerca de 40 graus. E aonde que a gente amarra o fitilho, a cordinha no ramo, a gente coloca uma câmara de ar, um pedaço de câmara de bicicleta, para não enforcar o ramo, tá certo? Então, a gente faz isso ao redor de toda a copa, como a gente está vendo aqui. Mas isso dá bastante trabalho, e isso muitas vezes dificulta a gente passar uma roçadeira na projeção da copa da planta aqui, então fica bem complicado. Então, é uma ferramenta, se a pessoa não fez, fazer isso. Mas o ideal realmente é fazer as podas iniciais, que a gente consegue deitar a planta sem usar essa ferramenta, tá certo? Aqui a gente vê uma outra planta mais adulta, sendo arqueada também com o mesmo esquema. Novamente, vai dificultar o trânsito de máquinas aqui, a roçada próximo das plantas, tá certo? Mas é uma estrutura. Muitas vezes, em vez de amarrar essas estacas, uma forma também bem interessante, é você pendurar garrafas pet cheias de água. Então, se você consegue amarrar uma garrafa pet mais pesada, o ramo vai arquear e vai ficar suspenso. Então, vai ter como você fazer a roçada na projeção da copa aqui. Então, tem várias formas de se fazer isso. Então, outra forma é realmente através de um peso. Geralmente, a garrafa pet, de diversos pesos, né? De diversos tamanhos, cheias de água, você vai ter o peso necessário para arquear o ramo. O problema é que nem todas as plantas aceitam bem esse arqueamento, né? Muitas delas acabam lascando, rachando no momento que a gente força o ramo para baixo. Em acerola acontece muito disso. Então, o ideal é a gente fazer esse arqueamento desde o plantio da muda, ok? Então, o objetivo final da poda de formação é você obter realmente uma planta com estrutura de copa bem aberta, bem arejada, como a gente vê aqui do lado esquerdo aqui. Então, isso aqui é uma goiabeira, um sistema de copa em taça, um sistema bem aberto. Esse sistema não é muito utilizado atualmente, mas nesse caso aqui é uma goiabeira sob manejo orgânico no município de Viçosa, que tem uma umidade relativa muito alta, com muito problema de ferrugem. Então, foi necessário realmente ter uma copa muito aberta, muito ventilada, muito exposta ao sol para a gente conseguir fazer o controle da ferrugem. E funcionou muito bem nesse caso. E aqui, uma outra planta frutífera, uma aceroleira, né? É num sistema de copa em vaso, um pouco mais em pé, né? Tá certo? Mas também deitada, né? Com uma boa abertura de copa, toda bem arejada, tá? Então, o objetivo final da poda é esse. E com isso, a gente vai ter uma condição muito melhor de controle de pragas e doenças, porque não cria um microclima favorável ao desenvolvimento de pragas e doenças aqui. E quando a gente faz alguma pulverização, seja de agrotóxico, seja de cauda alternativa, toda a estrutura da planta vai ser coberta, né? Então, isso vai facilitar muito o controle de pragas e doenças, principalmente no manejo orgânico e agroecológico, tá certo? Pelo fato das caudas terem uma eficiência menor do que os agrotóxos, né? Então, a gente tem que cobrir muito bem a planta. E aqui, finalizando, né? Duas plantas de goiabeira, uma sobre manejo convencional. A gente vê uma copa bem folhada, né? Com bastante frutos também, frutos bem limpos, né? E uma outra do lado direito, aqui, uma goiabeira sob manejo orgânico. Então, a gente vê aqui uma planta mais fechada, tá certo? No sistema convencional, do lado esquerdo. Mas por quê? Porque no manejo convencional, a gente tem condições de usar agrotóxos. Muitos deles, hoje, são agrotóxos sistêmicos, que têm uma eficiência de controle maior. Então, permite esse controle. Mas mesmo no sistema convencional, se a gente não fizer um desbaste de ramos em goiabeira, para que o produto atinja praticamente toda a copa, a gente não consegue fazer um bom controle de doenças, principalmente ferrugem, aqui na nossa região. Então, o produto sistêmico, ele precisa também ter uma boa cobertura de planta, tá certo? Já do lado direito aqui, essa planta sob manejo orgânico, a gente vê que é bem exposta, bem aleijada, né? Tá certo? Então, quando a gente faz uma pulverização de cauda, seja ela cauda bordalesa, sufocáusca, né? Todos os frutos, todas as folhas, a parte superior, a parte inferior da folha, toda ela consegue ser coberta pelas caudas. Então, a gente tem, realmente, uma boa eficiência de controle. Se essa planta do lado direito e do lado esquerdo aqui, sob manejo convencional, fosse sob manejo orgânico, a gente não conseguiria, de forma alguma, fazer o controle de prática de doença, principalmente ferrugem, tá certo? Pelo menos no município de Vissólo. Então, fica aí essa dica da importância da poda de formação, da poda de abertura de copa, das podas fitossanitárias, para realmente serem... Elas são, realmente, indispensáveis para o manejo orgânico e agroecológico, para a gente, realmente, ter uma boa eficiência de controle de pragas e doenças, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.